Ei, assina a turma! Ei! Ela é direto! Deixa eu tomar um vento aqui com o mal que passa. Oi, gente! Oi, minha avó! Buscada! É melhor momento! É melhor momento! Ela vai ser de outra banda! Vai, minha avó! Ela vai ser de outra banda! Ok! Chihuahua! Buscada! É melhor momento! Chihuahua! 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 Ela vai ser de todos! Chihuahua! A requirements com pale! Ana você! Ana você! Queridos meus irmãos! E a ADMA! Essa você éектa! Essa é a pergunta! Essa é a pergunta! Essa é a pergunta! Essa é a pergunta! Presidente da Câmara! вас ela vai ser! Ok! A gente vai me ler! Oh! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Chihuahua, não é? Chihuahua, não é? É! Lê que lê que vai! Lê que lê que vai! Lê que lê que vai! Vá para a gente, vá para a gente! Vá para a gente! Vá para a gente, vá para a gente. Vá para a gente! A gente vai pra gente com o Johnny do Ovo e o Largo Cível, ele também vai! Vá para a gente, vem, lá para o quê para trás e Rolga. Tchau! É uma chora que o homem tem para ganhar, é culpa-se, é culpa-se, é culpa-se. Vamos abrir pé, aham, vamos lá, vó. Se a vó tá me dando um metro no bento, tá só. Um no bento do ônibus. E não, vó, direta bem dentro, chá! Agradecendo que ele está em conforme a parte de abertura. É uma paciência! De novo, eu amo! Eu amo! Eu amo você! O meu que é! Como é o meu que é? Aqui é, aqui, aqui, aqui. Aqui é. Aqui é aqui, aqui! Aqui é aqui aqui! A todos aqui nossos grandes, considero a salva a vida e talvez, como vocês nos raiam para o mundo que caminam com a boca. Se não é bom terreno. Caminam com a boca da nossa correção, O mundo do nosso tempo se torna um pouco, porque é da limpe, 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 limpe. Daqui, a boa hora de caminhar, bom simão, a começar, vai pouco, a fazer a mais importante, vai pouco, vai pouco, não tem problema. Luta vai vir em trabalho com o Zou e Zou. De nosso parte, e também tem parte, inteira organização, não está gravíssimo. Tchau, tchau.